Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hein? Eu estou muito bem, graças a Deus. Gente, hoje eu vim falar pra vocês sobre um assunto um tanto quanto delicado, mas que eu acho importante, tá? Desde já, se você não se identifica com esse assunto, se você não se identifica comigo, se você acha que o que eu tô falando aqui não encaixa pra você, pra sua realidade, eu te aconselho a pular o vídeo, tá? E se tiverem algum comentário, se tiver algum comentário grosseiro ou que eu achar que não convém, eu vou excluir, tá bom? Porque, como eu disse, é um assunto delicado. Vamos falar de remédios e tratamento psiquiátrico, né? O que muita gente faz uso de medicamentos psiquiátricos ou neurológicos, tá? E faz o tratamento, acompanhamento, mas que entra nesse mérito, nesse tratamento e não sabe muito bem o que esperar, ou então espera muito, né? E não é o que acontece muitas vezes. O que não te falam quando você começa um tratamento psiquiátrico, né? Ou neurológico. Gente, quem começa esse tratamento, quem precisa desse tratamento, é porque tem uma doença, né? A depressão, a ansiedade, síndrome do pânico. Isso tem que ser levado muito a sério, né? Nunca pode ser chamado, taxado de frescura, de querer chamar atenção. Não tem nada a ver com isso, tá? Então, se tem alguém, desde já, te apontando como frescurento, falta de surra, falta de trabalho, exclui esses comentários, porque eu sei muito bem o que você tá passando e eu tô aqui pra te acolher e tentar te aconselhar da melhor forma, tá? Conta comigo se você precisar se abrir, me manda mensagem no direct, vamos conversar, eu espero realmente que eu te ajude. O primeiro passo, o mais importante, é você reconhecer que você precisa de ajuda, aceitar ajuda, né? Ou, se alguém tá te oferecendo, aceite. Ou, se você tiver condições, vá atrás de ajuda. Procure ajuda. Não fique passando por todo esse sofrimento sozinho, tá, gente? Porque isso é doloroso demais. Eu sei muito bem a necessidade de ter alguém que te entenda, que te apoie do seu lado. Mas também sei que tem muita gente que não tem esse apoio, né? Então, procure um postinho de saúde, procure o atendimento do SUS, se você não tiver plano. Se você tiver, vá até o hospital, pergunte, peça direcionamento, que você vai ser ajudado, tudo bem? Então, vamos lá. Feito tudo isso, comecei o tratamento. Eu vou esperar um milagre agora. O remédio vai... Ele vai solucionar todos os meus problemas, tá? Cada um tem um motivo pra ter entrado nessa, ou então não tem nenhum motivo, tá? Sua vida tá perfeita e mesmo assim você tem depressão. Não tem motivo, né? Aparente. É que muita gente já me disse isso. Mas você não tem motivo nenhum. Enfim, né, gente? A gente não escolhe ter depressão. Aí, você tá tomando remédio simplesmente esperando um milagre. Gente, eu vou te falar agora que não tem milagre, tá? O remédio, ele vai te ajudar a equilibrar tudo que tá desequilibrado dentro de você, na sua cabeça, no seu... Em tudo. No seu corpo, no seu organismo. Vai reequilibrar pra você começar a pensar de forma clara novamente. Porque quando a gente tá nessa situação, tem uma nuvem, uma fumaça que não deixa a gente ver as coisas com clareza. Não deixa a gente ter o mesmo ânimo que a gente tinha antes, sabe? Aquela alegria, força, persistência de correr atrás das coisas. Então, é isso que o remédio faz. Ele não vai te arrumar um emprego. Ele não vai te arrumar um namorado. Ele não vai trazer uma pessoa que já se foi. Ele não vai... Não vai, tá, gente? Ele não vai resolver os nossos problemas. Tal como a terapia, tal como o psiquiatra. Eles não resolvem nada. Mas eles organizam o nosso organismo. A nossa mente, o nosso cérebro. Ele reorganiza pra nos trazer novamente a força de vontade, o ânimo de viver, né? Porque é difícil. A gente acorda mais um dia e fala, não acredito. Mais um dia? Misericórdia. Eu sei, gente. Eu juro por Deus que eu sei o que você tá sentindo, tá? Então, é isso que eu te falo. Muita gente não procura ajuda porque fala, mas conversar não vai resolver o meu problema. Ninguém vai resolver o meu problema. Sim, ninguém vai resolver o seu problema. Óbvio, tá? Mas você precisa de ajuda. E buscando ajuda, você vai se sentir melhor. Você vai ter um ânimo, vai ter um respiro novo. Vai ser uma luz no fim do túnel pra você, pra você recomeçar. Pra você ter o seu ânimo de volta. Pra você ter a sua vida de volta, tá? Então, não deixe de procurar ajuda. Não deixe de acreditar nas pessoas que estão aqui preparadas pra nos ajudar, tá bom? Se você é evangélico ou de qualquer religião, que às vezes, ou mesmo nem precisa ter religião, mas que fala assim, eu vou esperar um milagre, eu vou esperar em Deus, ou então, isso é coisa de louco, ou tá? Eu entendo também, sou de família evangélica, nunca tive esse problema aqui em casa, graças a Deus, tá? Mas eu conheço pessoas que tem, tipo, não, eu vou esperar em Deus, tá? Gente, quem acredita, quem tem essa fé, quem é evangélico, entende, ou se você não entende, eu vou te falar agora. Entenda que a medicina é um presente de Deus, deixado aqui na Terra, pra nos ajudar, tá bom? Pra nos apoiar. Então, fique tranquilo se você precisa de ajuda da medicina, pra você sarar. E sim, gente, pra você sarar um problema mental, um problema que a gente tem de emoções desreguladas, bipolaridade, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, gente, é um problema, tá? Então, precisamos de ajuda, precisamos da medicina. E vamos dar graças a Deus, que tem pessoas estudadas e preparadas pra nos ajudar, tá? O dia que eu cheguei no psiquiatra, eu nunca, gente, tive dificuldade de pedir ajuda, de falar o que eu tô sentindo e de ir atrás da ajuda, entendeu? A primeira vez que eu fui no psiquiatra, eu estava mal, mas eu não estava tão debilitada. Fui sozinha, a primeira vez. E eu fiquei um pouco assustada, né, com o cenário, né, que às vezes vem pessoas que estão mais debilitadas que a gente, chorosas, enfim, né? Aí cheguei lá, fiquei assustada, falei, me colocando num lugar assim, eu realmente não tenho problema pra estar aqui, né? Por que que eu tô aqui? Enfim, tem pessoas que têm realmente um problema. E esse é um problema meu, que eu nunca acredito que eu tô mal de verdade, né? Eu nem me deixo sofrer. Enfim, a hora que eu cheguei lá, gente, ele me recebeu de uma forma que eu jamais esperava, sabe? Ele falou pra mim, Evelyn, sente-se, respire e tenha na sua mente que eu estou aqui, eu sou preparado pra te ajudar, tá? Eu vou te ajudar dentro da sua realidade, dentro do seu problema. Não se compare, porque ninguém precisa se comparar, cada um com a sua situação, cada um com o seu mundo, tá? Nós não discutimos religiões, nós não discutimos... Gente, nada, não tem cobrança, não tem nada. É um alívio que você não... sabe? Então, não fique com esse medo de estar procurando a medicina, estar deixando, desacreditando, descredibilizando Deus. Não é isso, tá? Se tem a medicina na terra, se tem pessoas estudadas pra nos ajudar, é permissão de Deus. E louvado seja Deus que temos eles pra nos ajudar, tá? Louvado seja Deus. Ora antes de você ir, reza, faz sua prece, faz seu pensamento positivo, pra que Deus ilumine, tá? As pessoas que estarão lá pra nos ajudar. Senhor, ilumine, ajuda que ele possa passar o que eu preciso, cuidar do que eu necessito, entendeu? Deus esteja na minha frente, que os seus anjos me acompanhem, tá bom, gente? Tira esse peso de que você tá descredibilizando a obra de Deus, um milagre de Deus, tá bom? Os médicos conseguirem te ajudar a achar um remédio que se adapte a você é uma permissão de Deus. É um milagre também, tá? Se vocês vissem a situação que eu estava no ano passado, não sei exatamente o mês ali, a situação que eu estava, ninguém acreditaria que hoje eu estaria fazendo esse vídeo. Então, eu não pestanejo quando eu preciso tomar algum medicamento, quando eu preciso da ajuda de neurologista, ou psiquiatra, ou psicólogo, porque eu sei que vão me ajudar. Então, em qualquer momento que eu vejo que uma pessoa precisa, que eu vejo que tem alguém necessitando, eu ofereço essa ajuda, tá? Eu encorajo, porque faz diferença na sua vida. Estamos em momentos muito difíceis, né, de viver, tá difícil, gente? Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e fica muito difícil a gente colocar uma viseira nos nossos olhos e fingir que nada está acontecendo. Então, está cada dia mais normal essas dificuldades que a gente tem, né? Então, procure ajuda, tá? E você precisa fazer exercício, você precisa comer bem, você precisa estar perto de boas pessoas, você precisa fortalecer a sua fé, fortalecer, assim, o seu amor próprio, tá? Como eu disse, remédio e médico não fazem milagre, mas todo o conjunto te faz melhorar, tá bom, gente? Mesmo se você orar e pedir um milagre para o Senhor, você tem que fazer a sua parte. Com remédio é a mesma coisa, tá? Toma o seu remédio, mas não continue deitado. Quando você estiver se sentindo melhorzinho, faça uma caminhada, uma volta no quarteirão, uma música que te anime, que te lembre bons momentos. Visite uma pessoa que acalma seu coração, que te faz dar risada, tá? Faça bons alimentos, preparos na hora, comidas saudáveis, tudo bem? Não deixa tudo para os médicos, tudo para Deus e tudo para a cartelinha de remédio, tá? Vamos fazer a nossa parte. Tudo, juntando tudo, vai dar certo, tá bom? Confia em mim, tá? Eu te peço que confie em mim, confie em Deus também, faça a sua oração, faça a sua prece e procure ajuda. Não deixe de procurar ajuda, tá bom? Toda vida é, assim, importante para Deus, tá bom? Não se deixa levar por esse momento que você está passando, que eu tenho certeza que você vai passar por isso vitorioso e vai ser feliz, vai ter todas as suas conquistas, alcançar os seus objetivos, tá? Procure ajuda, não deixe de procurar ajuda. Um beijo, gente. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram conversar, deixa aqui nos comentários ou me chama no direct que eu vou conversar com vocês, tá? Arroba Evelyn Carmelin lá no Instagram também. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!